A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Anderson é tão respeitoso com o Minotauro Que ele não chama Minotauro de Minotauro, chama de mestre Mestre, na luta tem muito isso Essa hierarquia Essa hierarquia, esse respeito Ele é muito presente na luta, Renatão É muito bacana ver como que eles Se comunicam ali Quem não lembra disso? Spider Kick Spider Kick, ele tem até uma camiseta dessa É o logo dele Muito bacana E aí ele conta a história também Ele veio aqui, ele contou a história do Victor Dessa luta Do filme dele que foi lançado Onde o Charles Sonnen Fez uma tatuagem Dele no braço E é de verdade aquela tatuagem É de verdade E foi muito bacana ver ali Como que foi a construção Desse documentário Você tem que assistir, Renatão É muito bacana O Anderson foi surpreendente Porque eu não esperava O tamanho e a humildade dele E também Eu não esperava que ele fosse talentoso Como ele é para o fisiculturismo também Então o Anderson Ele deu ali uma lição de resiliência Coordenação E velocidade Em conseguir ali Compreender Cada informação Que foi passada No treinamento E aplicá-la Na primeira série De execução Então o Anderson ali Era impressionante O Maurício mesmo Filmando Não acreditava A cada série Eu ia corrigindo A postura dele No último sério De exercício Ele estava fazendo Perfeito Como nós praticamos Itália Anderson Silva Quer ter um físico No estilo Simeon Panda Isso E aí a gente conversou Mostra o Panda Ele falou da admiração Que ele tinha para o Simeon Panda E que ele queria ficar com o shape dele Eu falei Cara Se você tem esse desejo É possível Pode ser realizado Ah mas o que o Simeon Panda tem Que eu não tenho Eu falei Dedicação Foco nesse esporte Foco nesse esporte Aí ele perguntou Simeon Panda competitivo Eu falo Cara Ele é um ótimo Divulgador Um modelo Com físico Invejável E um cara Que muita gente Se inspira nele Ele é um Ele é um grande Influenciador Digital fitness Quantos seguidores ele tem Julião? 8.2 É muito forte Forte dele no Instagram Ele é muito forte Isso E aí eu peguei e falei Cara O Simeon Panda não é um atleta competidor Ele é um modelo aí Que trabalhou Númeras postagens E reportagens Sobre o fitness Mas ele não tem histórico aí Como um atleta de fisiculturismo Não que eu conheça Eu também não me recordo ao certo Mas uma coisa é fato O Panda é um cara Que tem um físico Que muita gente Físico bacana Pra caramba E o Anderson Silva É muito legal Porque o Anderson Silva Já tem como inspiração Um homem Dotado de muita massa muscular Isso Logo Ele sabe Que vai ter que ralar É isso Vai ter que lutar Porque Ele veio de um esporte Que batia peso Sim Então ele se sacrificava muito Inclusive em massa muscular Pra atingir o ápice Da sua performance Isso Agora Ele vai ter que conhecer Um outro lado Que ele nunca viu na vida Que é o que? Comer muito Que ele não come Ele não come? Ele falou pra mim Em que a grande dificuldade Dele é comer Olha o Panda Ah competiu Então já Ah mas isso é Massomania Massomania Não é a federação natural Essa federação tem doping ali Massomania o símbolo no fundo Sim Essa federação é antiga Você lembra dela né Renato? Lembro Quem me deixou muito famosa Essa federação Foi aquele coreano Lembra? Sim O chuson O que dançava assim Chuson Isso Esse mesmo Chuson E a gente também A gente bugava O coreano O coreano era gigante Sabe quem era o maior atleta Dessa federação? O Mike O Michael Hearn Sério? O Michael Hearn Competiu muito tempo Competiu muito tempo aí Baby don't hurt me Don't hurt me É aquele cara Do meme do Baby don't hurt me É Que hoje é o cara Com mais de 50 anos Que tem o físico melhor Não mano Ele é bugado velho Ele é bizarro velho Ele é bugado Ele mandou mensagem Olha o japa Olha o coreano doido aí Chuson Mano Eu desacreditava Do peitoral do japa O assustador Era o braço O tronco que ele tem É bom né cara É a perna não ajudava Sumiu né cara Desapareceu Não sei o que aconteceu Eu assistia os vídeos Eu gostava de assistir Os vídeos dele Fazia umas dancinhas Não não Eu sabe os vídeos Que eu gostava de assistir dele Que eu assistia muito De ele comendo É Você viu ele comendo? Não Mano Ele comia uma tonelada De comida Ele sentava pra comer E comia uma tonelada De comida Cara ele parece Aqueles coreanos Que tem aquele grupinho Ele parece um desenho animado Cabelo colorido Só que bolado Ele parece meio que Um desenho animado Porque o corpo dele É meio engraçado Porque ele tem um tronco Muito grande Com as pernas mais finas Uma linha de cintura Diferente É O bicho é grande É forte pra cacete Esses caras são fortes Ele comendo Ele bota uma garrafa De vinho do lado E começa Não para velho Não para Não para Caramba Uma tonelada de comida O japa come O japa tem que comer Característica É pra ficar magro Anderson The Spider Silva Treinamos Treinando musculação Vai entender Um outro desafio O desafio de comer Vai Porque ele aprendeu A não comer Exato Muito tempo Ele falou pra mim Que as vezes A esposa dele Tem que relembrar Alô Você não comeu Hoje ainda Isso Pra quem quer ficar Do tamanho do panda Hoje a batalha Do Anderson É convencer a esposa De ficar aqui Dois meses Pra poder fazer Esse projeto Eu acho que ele vai convencer Então ele saiu daqui Com a informação Que ele ia Olha eu vou trabalhar Em cima disso Se eu conseguir convencer É certo que vai acontecer Projeto 60 dias A partir de janeiro Com o Anderson Silva Rumo ao shape Do Simeon Panda Renatão Vamos pôr o octógono aqui Véio Botar um octógono Vamos botar um octógono Só se for na nossa cabeça Júlio Não cabe mais nada aqui Não dá pra pôr o octógono aqui Não Vou dar um jeito Júlio Vai dar um jeito Vou dar um jeito Ah moleque Aí sim Aí sim Deixa comigo Imagina ele ensinando os golpes Aqui dando mata leão E você Renatão É que vai sair Tem que ensinar Vai sair daqui Uns dois vídeos É que a gente já tem A gente gravou Uma quantidade de vídeo Com ele Amanhã sai a avaliação dele Sai uma avaliação Já fizemos A avaliação dele Ele tem só um pouquinho De gordura aqui No geral Na verdade Julião Eu dei uma olhada No físico dele Ele tem físico de lutador Agora nós vamos ter que trazer Um físico estético nele Então desenvolver peitoral Principalmente na sua porção superior Desenvolver dorsais Que não eram prática A gente vai ter dificuldade Nos membros Braços e pernas Que são extremamente compridos Exatamente Genética de lutador Braços e pernas compridos E fazer com que o abdômen dele entre Isso Mas O maior desafio É fazer aquele homem comer Fazer o homem comer E assim A gente já corrigiu até a postura dele Porque Ele estava com a pisada Em altura diferente Por causa da Da lesão Então o Bruno já veio Alinhou ele E ele já saiu o outro ali do treino Bom Rolando Fiquem atentos Porque virão mais vídeos Aqui no canal Com o Anderson Silva Algumas coisas reveladoras E se rolar Um projeto com o Anderson Silva A gente vai mostrar inclusive em detalhes Toda a parte dietética dele Transformando ele no Simeon Panda Perguntas Mauricião? A galera ficou zoando Que o Júlio falou que o Simeon Panda Era pequeno Ah eu acho Eu não acho O Simeon Panda É que Não é assim Nosso padrão é fisiculturismo É não O Panda ele é gigante Para o fitness Gigante para o fitness Ele é totalmente fora do fitness Mas é que o Panda Ele é um cara De perto Quando você vê ele pessoalmente Ele não assusta tanto Na Instagram ele assusta Na rede as fotos dele é muito top No Instagram todo mundo é forte No Instagram todo mundo é muito bom 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 No Instagram todo mundo é muito bom